Aplausos 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 Sua mão vem devolver o Deus Solta o tal, o anal, solta o tempo na mão E na terra confém em Jesus E então terá importância de paz Pois confere em Jesus terá Ao Jesus encontrar na vida de paz No deserto, o povo guardou E ao meu poder, ele sempre terá Pois o mundo ainda não falhará Solta o tal, o anal, solta o tempo na mão E na terra confém em Jesus E então terá importância de paz Pois confere em Jesus terá O meu pé, que mais fé Ele ouve, óbvio Mesmo sempre o reino e o raciã Quando a paz se morrer O teu reino virá O que a dor não vai poder A jantar Solta o tal, o anal, solta o tempo na mão Que na terra confém em Jesus E na terra confém em Jesus E então terá importância de paz Pois confere em Jesus terá Pois confere em Jesus E então terá importância de paz Pois confere em Jesus E então terá importância de paz Amém Amém